Bate palminha para louvar Feche os olhinhos para orar Mexe o corpinho para dançar É o bebezinho que não se cansa de adorar Da boquinha dele sai o perfeito louvor Do seu coraçãozinho uma pureza de amor Pula, 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 desengonçadinho Essa é a dança do bebezinho Danagugu, levanta o bracinho Danagugu, fechando a cabecinha Danagugu, pulando de ladinho Danagugu, levanta o bracinho Danagugu, fechando a cabecinha Danagugu, pulando de ladinho Danagugu Bate palminha para louvar Fecha os olhinhos para orar Mexe o corpinho para dançar É o bebezinho que não se cansa de adorar Da boquinha dele sai o perfeito louvor Do seu coraçãozinho uma pureza de amor Pula, 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 desengonçadinho Essa é a dança do bebezinho Danagugu, levanta o bebezinho Danagugu, mexendo a cabecinha Danagugu, pulando de ladinho Danagugu Danagugu, levanta o bracinho Danagugu, mexendo a cabecinha Danagugu, pulando de ladinho Essa é a dança do bebezinho Ele não para com seu corpinho Pula pra frente, pula pra trás Levanta o braço e mexe a perna Ele é demais Essa é a dança do bebezinho Ele não para com seu corpinho Pula pra frente, pula pra trás Levanta o braço e mexe a perna Ele é demais Dadagugu, levanta o bracinho Dadagugu, mexendo a cabecinha Dadagugu, pulando de ladinho Dadagugu Dadagugu, levanta o bracinho Dadagugu, mexendo a cabecinha Dadagugu, pulando de ladinho Dadagugu Dadagugu, pulando de ladinho Dadagugu, mexendo a cabecinha